Eu Não Vim Aqui Eu Vim pelo que sei E pelo que sei Você gosta de mim É por isso que eu vim Eu Não Quero Cantar Pra Ninguém A Canção Que Eu Fiz Pra Você Que Eu Guardei Pra Você Pra Você Não Esquecer Que Eu Tenho Um Coração E É Seu Tudo Mais Que Eu Tenho Tenho Tempo De Sobra Tive Você Na Mão E Agora Tenho Só Essa Canção Eu Não Vim Aqui Pra Entender Ou Explicar Nem Pedir Nada Pra Mim Não Quero Nada Pra Mim Eu Vim pelo que sei E pelo que sei Você Gosta De Mim É Por Isso Que Eu Vim Eu Não Quero Cantar Pra Ninguém A Canção Que Eu Fiz Pra Você É Que Eu Guardei Pra Você Que Eu Guardei Pra Você Eu Tenho Só Essa Canção Eu Não Vim Aqui Pra Entender Eu Não Vim Aqui Pra Entender Ou Explicar Nem Pedir Nada Pra Mim Ou Explicar Nem Pedir Nada Pra Mim